Fala galera, e aí? Dando uma olhada para o canal do Leão, já se inscreveu? Pô, dá uma força aí, www.mauroleão.com.br Vem, participa, se inscreve, dá seu like, compartilha, faz comentários, conto com vocês aí Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vai na Rob Marotomóvel, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Bonquere Ou então ligue 30179797, fala com o Marcelo, com o Beto Vão separar aquele carro especial para vocês, beleza? Galera, olha, o Fluminense está preparando um festaço para a despedida do Fred Artilheiro que se despede no sábado agora contra o Ceará, no Maracanã E já confirmou às 17 horas, anúncio feito pelo próprio Fred 17 horas, o belo, o cantor belo, vai abrir um show, vai fazer um show no gramado do Maracanã Em homenagem ao artilheiro, quase uma hora de show O belo, confirmadíssimo, presença confirmada Disse que é fã do Fred, que vai botar para fora tudo aquilo que sente, né? Aquela alma que apesar de ser palmeirense, ele vai entrar, vai adquirir a alma tricolor Para ajudar a transformar essa despedida do Fred no evento do ano E o Fred está aí na expectativa, o Fred queria fazer muitas coisas, ele não queria se restringir somente ao jogo Ele queria que depois da partida, ele gostaria de ir para as laranjeiras Para interagir com a torcida, para fazer mais festa na laranjeira Mas disse que é impossível por questões de logística, até por questões de segurança Infelizmente ele não vai poder fazer essa festa toda Mas ele está na maior expectativa E o Fred pediu, inclusive, que a torcida não invada o gramado do Maracanã Ele está temeroso, né? Que o amor do torcedor do Fluminense por ele é tão grande Que ele tem a preocupação de o torcedor invadir o gramado E ele não faz isso aí, está pedindo para não fazer isso Porque vai prejudicar o Fluminense na competição E vai ser um jogo oficial contra o Ceará É um jogo difícil, não é um jogo fácil E o Fred está aí, apelando para a torcida para segurar a onda Segura a emoção, deixa para explodir por dentro pelo coração Mas não invadiu o campo de jeito nenhum O Fluminense já vendeu os 56 mil ingressos, né? Para a partida E o Fred está fazendo de tudo para tentar convencer o Ceará A vender os ingressos que ele tem direito para a partida lá A cota dele de 10 mil ingressos Mas o Ceará está irredutivo e também não quer vender Tem muitos torcedores do Ceará aqui no Rio E todo mundo quer participar dessa festa Eu vou falar, falo toda hora aqui É uma pena para o futebol Essa despedida do Fred Tinha bola ainda mais para ficar ali dentro da área Metendo gol Do jeito que tem butinudo por aí no futebol Principalmente aqui no futebol do Rio Nossa, ele podia ficar mais uns 3, 4 anos aí Paradão lá na frente só botando para dentro Porque ele sempre está na hora certa, no lugar certo Um artilheiro nato Mas aí, Fredão Pô, estou aqui Que eu puder divulgar A força que eu puder dar Para você e para o Fluminense aí Para essa festa de despedida Eu estou à disposição às horas Porque eu também sou seu fã Valeu? Galera, dá uma moral aí Compartilha, participa Valeu? Se inscreve, hein? Fui! Deu! Tchau! Tchau!